Temporada de Tambu Aqui temporada de Tambu a gente dedicada a Sherwin Anitta alias Pinchô e nós vamos dizer que Pinchô contá-nos como ela comisar o Tambu e mais com todos os que inspiram e que conosco o ferroar de Pinchô Pinchô, contá aqui nós vamos curar Bom, menino, vamos curar aqui nós vamos curar aqui Obrigada Por conta-nos e aqui temporada de Tambu quem é Pinchô de Tambu? Como você começa? Eu comecei a fazer o meu trabalho aqui quando eu comecei a tocar quando eu comecei a tocar e quando eu comecei a tocar e quando eu comecei a tocar e quando eu comecei a tocar eu comecei a tocar passo a passo no fundo deodoro e quando eu comecei a tocar no fundo dá jeito mas isso não é que a pessoa começou à entrar e eu comecei a tocar com um vcaseiro de fundo dentro de truque até o outro sítio então eu comecei a tocar na caminha, é um efeito que eu estou aqui, e eu vou me botar assim. E o seguinte é uma bolha, eu vou acordar uma senhora, eu tenho uma coisa e ela me mata grande e ela me mata com a saia. E ela me mata com a saia. E ela me mata com a saia. E ela me mata com a saia e ela me mata com a saia. E ela me mata com a saia e não me mata com a saia. E eu não sei se você não esmeralda. Mas agora vamos ver o que vai começar. Então vamos ter as palavras. Agora vamos chegar em outro lugar para virar. Então vamos beber jus. Então vamos captar as palavras. E agora vamos começar a tirar um tic-tic. Canta-me só na casa. Um tic mais grande. Entre 12 para 15 mais ou menos. Agora vamos começar a tirar uma coisa do que vamos ter. E vamos lá. Temos que não precisamos de uma polícia. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu comecei a cantar e cantar. Eu não vi ninguém. Eu estava em sete sete. Eu estive aqui com esse grupo. E eu estava chamando o grupo Topo Jijão. Para vergonha, eu não estava chamando esse grupo. Eu estava falando muito. Eu estava chamando Maria Ralf Brunker. Eu estava chamando Rolando. Eu estava chamando Rolando. Ralf estava chamando o Topo Jijão. Ele estava chamando. Ele estava chamando o grupo Topo Jijão. Mais ou menos um ano depois, nós estava chamando o Baralho do Sol. E eles estavam chamando de fome, fome. E eles estavam falando muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu estava chamando o grupo Venenoso. no segundo ano eu falei. Ele vira o Pincho e o grupo. Entretanto, ela mudou a V первый. Mais ou menos uma pessoa. Eu fui para a Vali. Eu fui para Vali. E eu fui para Vali. Eu venia em Fotoca. Eu não sei que alguém que me disse, Maris. Um cara e irmão, um cara e esconde ele e me показывarem. Eu vou dar duas cervejas para dar uma vez. Apenas duas ou três. Eu vou dar para mim. 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 Eu não sou de mar. Eu não sou de mar, mas nunca. Eu vou dar para mim. Então, eu vou buscar palos. Eu estou começando a para mim e vou me dar para mim. Eu vou dar para mim e vou dar para mim. Eu tenho para mim e as pessoas pesquisando. E, quando eu estou fazendo um misturamento, eu vou me levar uma luz. Você não sabe como. Mas guarda é uma luz que está caliente e é muito alto. Assim, eu vou começar a para mim. Eu estou comprando informações. Eles vão decidir que eu vou aparecer um bolo seco. Por isso, vocês vão me levar para mim. E você vai sair para mim. Mas, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer isso. Henrique Martina, o Traiceiro, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Cada um tem uma maneira de fazer isso. Cada um tem um sistema, então eu vou fazer isso. Eu não sei se você tem um sistema, mas você não sabe isso. Quando você vai ser quando você vai comprar, você pensa que vai comprar. Quando você vai comprar, eu não estou adorando. Eu não vou contar a outra. Não, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não estou a fazer o que eu falei agora. 40 anos, eu não tenho certeza que eu não tenho certeza. Mas eu acho que há uns 38 anos atrás, o meu nome é tambor. Correto. Você acorda onde você promete o tambor? Eu prometo o tambor que eu canto é Greta. Dê-me uma vida. Dê-me uma vida. Mas a Greta não tem mais. Ela dizia, Quando a Greta chegou aqui um dia tarde, Pique-se o bonde na Ibisami, Minta queda mais. Minta degustar, Minta fadar, Ou seja, em algum momento, Minta queda mais. Eu tenho coxina, Eu tenho barricas, Lava a panha aí, tá aí, Minta queda mais. Mas o rende-me é, Não tem a maneira sombra. Vou correr atrás, Não tem a bailar. Mas o pagatino bom, A palavra não é grande. Ora vou bailar, Não tem a seguir. Do que você encontra o dono? Quando você tirou a insepiração? Minha mente e minha boca. É. Minta despedida muito fácil. Mas eu tiro para o pedaço. Entra que o dado é o papel. Agora vou gravar em um estúdio. Porque se você quiser mostrar ali o que você encontra, Você quer fazer o que você faz? Quem cantar? Que temas? Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu sou brata, com um... Bem-vindo, eu não me lembro. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Agora eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro. Até que é uma surpresa para nós, que nos conhece a filha Anja que chega lá? Eu pego fora do Mino Inca, e eu não entendi ainda. Eu me lembro de um terreno assim, eu me lembro de um terreno grande, central na corção. Então, eu não me lembro muito de atendimento. Eu tinha um terreno que não era fácil. Eu quero que eu tenha controle, não me importe nem me importe nada. Eu posso desligar o saco de coca do cavidade. Tambor, fim de ano, fim de ano, tambor. E como é? Solamente fim de ano. Eu me lembro da temporada que seja todavía. Eu vou botar meu dedo, não vou botar meu dedo. Eu vou botar meu dedo, mas eu vou botar um rádio com o sustento. Eu vou botar meu esposo, se você não toque, você ajuda. Mas eu não sei onde a que marinha. Eu vejo agora que vão... vão no início para fazer a minha temporada. Vão subindo aqui, não! A minha temporada, eu vou botar meu esposo. Eu vou botar meu carnaval e não vou botar meu ar. Quando eu vou botar meu carnaval, eu vou botar meu. Eu vou botar meu campão e eu vou botar meu armado. E nossa cultura é só para organisar nas costas mesmo, por aí não põe a minha temporada, temporada, temporada. Com certeza é muito difícil eu vou botar meu coração. Correto. Porque tem esse tempo também com negativismo? Em estação, podemos. Vou pegar lá atrás. A sobra, quando temos o queijo... Em nosso time, temos que ter a receita. A receita está com as milagreiras e as caras. A receita tem que estar com as caras de mal. Para levar a receita na Sentinela, eu estou comendo mais de queijo. Para levar a receita na Serra, Eu não estava a tocar para desfogar, para bater no canto. Eu estava a cantar e eu estava a cantar. Eu estava a cantar. O pastor estava a cantar porco, e eu estava a cantar porco e a cabeça. Eu estava a cantar uma história, mas eu estava a cantar porco, e eu estava a cantar porco. Você sabe quando o estresse, você sabe quando o estresse. Então, o tambor estava a cantar e eu estava a tocar. E eu estava a cantar, e aí eu estava a cantar. E eu estava a cantar. Se você estava a cantar, eu estava a cantar. Eu estava a cantar porco e vou a cantar na academia. Eu estava a dedicar para a vida. Talvez eu estava a cháter estcera, com o suco, com o sal, e eu estressei e os bieber no canto. Eu estava a expressar, e eu estava a cantar para mim. E também o tambor estava a terapia também. É tudo isso. É tudo isso. Você é aqui, Cacicultura, dedicado a temporada de tambor na Pincho, Servin Anitta. Como você sentiu a ela? Eu sou uma chata. Eu sou uma chata de boia, e eu sou uma prensa. Mas ela, quando ela me chamou a mãe, ela disse, ah, ok, bom. Eu queria dar esse custo para ter uma dã aqui. Está inlimitado. Natural, contento, roupa e chamada. Eu ainda não tenho amado app. Facebook. Tudo é book que eu tenho. Ah, é verdade, ok. Eu não comi, está assim. Não sabe? Eu estou contento, natural. Na corda ali para mim. Então, você está seguindo. Eu estou buscando o programa aqui. Eu estou inspirando o outro homem. Eu estou buscando o outro homem. Então, eu disse, ok, vamos seguir. Eu soube. Eu tenho... Então, pelo amor, eu tenho que seguir. Agora, eu tenho que chegar assim. Quando eu chegar, eu tenho que buscar um caminho para ir para o outro homem. Eu não tenho que fazer isso. Você anda, você está abrindo, para tudo rende. Mas eu tenho que buscar. Então, eu tenho que buscar o outro homem. Então, eu disse, não. Não, ia seguir. Não. Eu busco um caminho assim. Eu fui atrapal. Eu fui até ouvido. Eu soubito. É um cliente não que eu tenho. Mas eu tenho outro homem. O que? Eu busco um lugar para estar, para ir ao centro do bar. Eu soube, do centro do bar. Eu vire para cá, agora. Para cubrir essa... ah, para colocar essa obra. Mas a gente tem um cabelo pequeno, para que a gente possa puxar. Por exemplo, limpiamento de cuero, é tremendo varia. E limpiamento de cuero, pode trabalhar com isso. É cuero. Se você conseguir. Então, se passa na dor. Não precisa parar o cabelo. A gente busca um dia, mas chega. Mas eu tenho que seguir passando. Agora, o que é interesse? Para tocar? Tem um outro lado mais. É muito jovem que toca. Mas para trás, o interesse é bom. É muito bom. Eu não tenho nada de fazer coisas psíquicas. Sim. Depois, você pode me compreender como é a noite, já sabe. Tem uma abertura de tempra de tambor. Tem outra atividade especial, a bolotei? Depois, você pode apresentar? Eu aprecio. Eu me dedico. Eu tenho tempo. Eu passei a guaiá, a speaker. Eu tenho tempo. Agora, eu tenho organizado coisas. Eu tenho tempo. Eu tenho que ir a связi dela. Eu tenho tempo para ir . Esse é o 2000ml. Eu tenho tempo. Isso é o informar. Como é que é? Umaoul da empresa já sabe. Eu vou fazer uma rouca para ele. Eu faço uma opção. Conhece de grupos. Então, se tiver um grupo novo aqui, não tem mais um grupo. A gente vai fazer um bairro, o bairro, e eu ensino uma série, porque a gente vai cantar duas peças, é uma parte dedicativa, não é boa, a gente vai cantar uma peça aqui, depois, a gente vai cantar duas ou três, depende do tempo. Dois grupos mais que eu cantar uma peça aqui, eu mais acredito que cada grupo não tem mais tempo, Então a maioria dos grupos que tem tem a ser A maioria dos grupos que tem tem a ser A escola? Sim, a escola. A maioria dos grupos que tem a ser Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que organizar um festival de cantica Eu tenho cinco festivales Que é a cantante, a cantante, a cantante, a cantante A cantante é a cantante, a cantante é a cantante Até hoje conhecimento foi uma sind relação Mas depois in princípio, recursos que tem o que você pergunta Para quem quem é? Então,bra porta da��aste Querida do grupo que tem... Bir e de uma fora de grupo Vivia sempre que... Que dá pra fazer um grau... 50 de now itens agora Mas o primeiro títuloINT No prueb wasncionou palo e cantante Eu vivia numa temporada E吃ia aqui... Alho Gratuito Sim, a minha casa é toda a minha casa e a minha casa é muito tranquila. Correto. Pinchô, para a nossa cláusula, a minha casa tem um tambor com a queda de minha mente. Jadim. Como é uma pida de Jadim? Você acabou? Jadim tem um virubérico novo com natra aqui no coração. É um emblema do português para estar aqui na fábrica. Essa é a minha cabeça suave, mas é tiradouro. Dembo saco, bula, bopatomônio. Biquidim. Biquidim, bambam. Assim é a zona. Dembo saco. E lê que é a zona. Essa é a zona mesmo de controlar, não? O saco é virubérico, não é? Caducá. Pelo menos tu vai virubérico, não é? Caducá. Pinchô, Ropidank, para a recebê-nos, Dembo Ancas, Dembo Tayer. E a nossa espera é a noite de Topabo. É uma atividade de cacicultura. Também a gente espera que a gente tenha um pida de lo que é que é a zona de Pinchô. Sim. A gente espera que a gente tenha um T.I. completo para o time. Agora, a gente tem dentro. O que a gente mira é que a gente vai virar um curso novo. A gente vai virar um curso novo. A gente vai virar um curso novo. O que é que vai virar um curso? A gente vai virar um curso só no plano. O que é que a gente vai virar um curso. A gente vai virar um curso novo. A gente vai virar um curso um curso assim. Pinho. Tchau, tchau.